Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro Desculpe, mas eu sou o Brasil que deu certo, eu não me entendo nisso Eu quero nem saber essa dúvida Olha aqui o Brasil que deu certo Aqui não está perdido, eu não estou perdido, eu não estou perdido, eu não estou perdido Não quero me entender nisso, eu sinto muito A gente quer, não quer Pela nossa força, e nós temos uma garra enorme Não, eu não quero fazer política, desculpa, isso aqui é um show de São João, não é um começo Não me entendo, eu quero, vamos fazer construção desse país A gente está aqui para mudar e vamos mudar Sem política, a política é cultural Sem política, a gente brigou, todo mundo Uau